Falando um pouco dos hormônios que estão envolvidos na fisiologia do sistema reprodutor da fêmea, a gente vai falar aqui dos hormônios, onde ele é secretado, qual órgão que ele atua e qual sua ação e função. Então o GNRH, hormônio liberador de gonadotrofina, ele é secretado pelo hipotálamo e como órgão-alvo na hipófise anterior ou adeno-hipófise, como a gente já viu nas aulas anteriores, e sua ação é estimular a liberação de FSH e de LH. De hormônios folículos estimulantes e de hormônios luteinizantes, ou seja, as gonadotrofinas, tá certo? O FSH, ele vai também ser secretado pela hipófise anterior, ou adeno-hipófise, e vai agir nos folículos ovarianos e vai estimular a maturação dos folículos ovarianos, tá certo, pessoal? Então vai ajudar aqui também na foliculogênese, tá? O LH, ele também é secretado pela hipófise anterior, tá? Os órgãos-alvos também são nos folículos ovarianos, tá? E ele também ajuda na maturação final dos folículos ovarianos, na ovulação e na formação do corpo lúteo, certo? Então tanto a foliculogênese como o ovogênese aqui, né? O estradiol, também conhecido como o estrogênio, tá certo? Ele é conhecido como... ele é secretado pelo folículo ovariano e no corpo lúteo, tá? E ele é órgão na maioria dos tecidos, ele age, tá certo? Principalmente os tecidos relacionados aos órgãos, ao órgão do sistema reprodutor feminino, né? Mas o estradiol, ele na fêmea, ele vai agir em uma área dos tecidos, dá aquelas características sexuais da fêmea, tá? Tá relacionado também com a questão da maturação dos ósseos, da proliferação do hidométrio uterino, tá? Desenvolvimento do trato reprodutivo também, certo? E a progesterona é secretada pelo corpo lúteo, tá? Tem ação no útero e na glândula mamária, tá? E faz a manutenção da secreção uterina e formação dos ductos mamários. Por isso que é muito importante a progesterona, ela está sempre nos níveis necessários para manter a gestação. Tem até algumas éguas que elas têm problema de perca de gestação devido a baixos níveis de progesterona. Progesterona, aí tem que se fazer a administração de progesterona exógena para que ela consiga manter a preguiça. Em relação ao ciclo estral, pessoal, podem ser divididos como poliéstricas não sazonais, são aqueles animais que têm ciclos durante todo o ano. Então, exemplo, a vaca e a porca, o ano inteiro ela vai ciclar, ela vai entrar em cio, ela vai reproduzir, tá? As poliéstricas sazonais são os animais que são considerados aqueles animais de fotoperíodo, que têm a relação da iluminação dos dias, né? Então, ciclos durante o período limitado do ano. A égua, né? Lembra que a gente falou na fisiologia semendóquino? É um animal de fotoperíodo positivo, então elas precisam de mais luz para poder entrar no ciclo estral e se reproduzirem. Quanto mais luz, menos secreção de melatonina, tá? Então, a pineal ela fica com sua função reduzida, que é aquela sua função antigotinadotrófica, né? Então, se ela ficar com a sua função reduzida, o animal consegue entrar em cio, ela precisa de dias mais longos, de dias com mais luzes. Diferente da ovelha, que ela não precisa disso, né? Ela é fotoperiodismo negativo, tá? E também temos os animais monoéstricos, né? Que são aqueles que têm um único período estral seguido por o anestro. Anestro é ausência de estro, tá? Isso aqui, um exemplo, é a cadela. E o ciclo estral, pessoal, das fêmeas, ele pode ser dividido em cinco fases, tá certo, pessoal? Então, a primeira fase é o estro, ou seja, a fase de receptividade sexual aumentada, ou seja, é o cio. Quando ela está preparada, quando ela está apta à reprodução, ela vai aceitar monta, vai aceitar o acasalamento, tá certo? Já o metaestro é o período pós-ovulatório, ou seja, vai ocorrer o desenvolvimento do corpo lúteo, tá? E aí, no diestro, que é a próxima fase, tem o corpo lúteo maduro, né? Em caso de fecundação, esse corpo lúteo vai persistir e vai manter a prenhês, né? Os níveis de projecionando vão estar elevados devido ao corpo lúteo aqui. Em caso de não fecundação, vai ocorrer a luteólise, ou seja, vai ter a degradação desse corpo lúteo, né? Marcando o final do diestro. E aí, quando não se tem essa fecundação, né? Quando acaba o diestro aqui, então, já acabou o ciclo, né? E aí vai ter o proestro, que é o desenvolvimento de um novo folículo após essa luteólise, né? Quando acabou. Nisso, nos animais que são mais cíclicos, né? Quando a gente tá falando animais que têm esses ciclos mais regulares, né? Mas também o proestro, né? Nem só nesse... Tô falando aqui no desenvolvimento do novo folículo, logo após a luteólise, né? Mas outros animais, como a cadela também, que ela tem só um ciclo, enfim, o que vai acontecer? Essa fase do proestro, ela vai ocorrer, tá? Porque é nessa fase que ela vai estar com uma alta concentração de estrógeno no corpo. Isso vai fazer com que ela tenha esses sinais de vulva aumentada, tá? A cérebro vai ficar dilatada, endométrio espessado. E aí, ela pode ter, pode apresentar um sangramento vaginal nessas cadelas, tá? Mas é o que o pessoal até chama que a cadela tá menstruando e tudo isso é antes dela entrar no seu, tá? Mas não é menstruação, mas isso é normal, é o fisiológico do ciclo estral das cadelas, tá certo, pessoal? E aí, o desenvolvimento do proestro, né? Nas diversas espécies, ele termina no estro, tá? Porque o pro é antes do estro, então termina no estro, que é quando ela tá ali no cio, apta ao acasalamento. Já o anestro, como aqui, se a gente falar de estro é o cio, anestro é ausência, né? Então, ausência de qualquer manifestação de cio ou qualquer fase cíclica, tá? Quando o animal, ele está sem ciclar. E aí, 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 o animal, ele está sem ciclar. O que é isso?